Bom dia pessoal, bom dia galerinha, bom dia pessoal do Diário do Borde, do Youtube Tô em casa hoje, segunda-feira né, de folga Cheguei ontem, era cedo, adiantei o voo de São Paulo pra cá E tô fazendo esse vídeo aqui galera, mas é pra Agradecerem as infinitas mensagens aí de feliz aniversário pra mim que foi sábado Infelizmente não dá pra responder todos, foram mais de 16 mil mensagens Por cima que eu vi fora no Youtube, então é impossível você responder e agradecer cada um Mas eu fiquei muito feliz pela consideração de vocês Fiquei muito contente de ter tantas pessoas assim me acompanhando e curtindo esse trabalho Não vou dizer trabalho né, pra mim essa diversão que pra mim é uma terapia Que eu gosto fazer e agradar vocês e brincar E agradeço só do fundo do coração Todas as mensagens de feliz aniversário que vim recebendo desde sexta-feira até hoje recebendo Praticamente mais de 16, 17 mil mensagens de feliz aniversário E impossível responder cada um, agradecer cada um que é muita gente Espero que vocês entendam que é uma comunidade muito grande Não tem como interagir individualmente, muitas pessoas perguntando sobre o programa lá que eu fui Por falar nisso quero agradecer de coração aí meus amigos que foram lá no aeroporto Depois eu vou fazer um outro videozinho agradecendo eles lá Fiquei até com vergonha lá, foram lá me recepcionar lá Os presentes, putz, muito legal, muito legal E quanto ao programa lá gente, aquilo não ganhava nada, não tem cachê, não tem absolutamente nada Eu fui mais era pra ver como era viajar de avião, que eu nunca ia ter viajado É uma coisa totalmente assim, sem nada Não era uma competição, mesmo assim eu agradeço quem votou no video lá Mas não era uma competição, não ganha dinheiro, não ganha absolutamente nada Só as despesas mesmo pra levar lá, eles devem ganhar alguma coisa com isso Mas a gente não ganha nada E é tudo uma brincadeira, não quero que vocês levem a sério lá Esse negócio lá da mulher do Carlos de Nobre dá negativo O outro chupa cabra lá, o faixinil também Não liga não galera, isso aí é tudo uma brincadeira Isso aí não agrega nada na minha vida, não tira nada Não tirou e não agregou nada Mesmo que eu tivesse ganhado também não agregaria absolutamente nada É só um troféuzinho lá Simbólico, é uma coisa que não tem nada de especial naquilo Só pra aparecer mesmo lá E agradeço a todo mundo que assistiu, que brincou, que participou Que se divertiu com isso E na verdade aquilo é só uma grande brincadeira Eu só sinto muito, muito de duas coisas Lá quando eu tava no aeroporto que os meninos foram lá me receber Que eu apertei o vídeo pra fazer a gravação deles lá E eu achei que tava gravando e não gravou Infelizmente perdi o vídeo Achei, tava empolgado ali Apertei, virei a cama Apertei o clique ali Achei filmando tudo eles ali E dando o resultado Eu achei que tava gravando e não gravou Infelizmente Achei que tava Perdi o... a gravação A outra foi a gravação que eu fiz A Carla lá, aquela da voz grossa lá Que eu fiz uma gravação A mesma coisa aconteceu Essa eu acho que foi a maior perda Que ia zoar muito que aquilo lá Que eu peguei ela lá e falei Fala Carlão aí Ela falou bora Jair Toma uma O cara ficou muito legal E eu achei que tinha gravado E não gravou Essas duas pernas foram Irreparáveis Foi uma das coisas que eu achei que Ali, aquela correria toda E não deu Fazer selfie com a Eliane é muito difícil Porque ela entra só na hora que a câmera liga mesmo E não tem como você ficar atrás Indo ali Então é muito complicado Tem só aquelas fotos lá próximo dela Lá na hora que ela vem conversar É tudo muito ensalhado É a posição no palco Quando você tem que ficar É onde você tem que pôr o pé É tudo muito certinho Não tem nada assim que você possa ficar Bem à vontade Mas é... A gente fica um pouco nervoso também É claro, é... É ao vivo, né? E eles não deixam você ser o que você é naturalmente É muito... Muito assim... É ensaiado É tudo criado Então é... Como eu estava no território deles Tinha que respeitar a vontade deles Mas era uma brincadeira Era uma coisa assim Sem precedimento Assim de querer falar Não tem esse negócio Falar de política, religião, essas coisas É... O pessoal fala É... Por que não fala do preço do diesel O preço do frete Porque o caminhoneiro Não... Gente, não era isso Não pode falar isso Era uma brincadeira É uma atração de diversão Então não tem como juntar Os contextos ali De fazer É... Reivindicação Por melhor frete Por melhor óleo diesel Não tem, infelizmente não era esse o foco da brincadeira Era só um... Um vídeo que se tornou um viral na internet E... E uma brincadeira Essa aí Mas... Pra mim foi tudo diversão Não agregou nada Não tirou nada de mim Não gastei um centavo com nada É... Ficou tudo... Tudo muito bacana Muito legal Fui no hotel Viajei de avião Nunca tinha voado de avião Minha marca ficou lá Naquela janelinha Com os cinco dedos lá Porque o tanto que eu agarrei naquele troço lá E... Foi tudo uma brincadeira Etiqueta na calça Foi tudo uma brincadeira que eu fiz Pra... Fazer uma zoeira mesmo E... Ele... Cria... Eu tava tentando criar um espaço Pra me soltar Mas é muito... Muito em cima ali, né Mas tá bom Seja o que Deus quiser Foi uma brincadeira E... É... Não leve a mal Aquilo lá As pessoas não curtiam Isso ali é super natural Não tem uma... Não tem uma... Uma conotação Uma ideologia Aquelas pessoas que tão lá de jurado É tudo... É personagens É... São pessoas que tão pra brincar mesmo ali Então não tem assim Uma competição Alguma coisa Mesmo que eu tivesse ganhado Não ganharia nada Só ganharia um troféuzinho Simbólico E... Agradeço a todo mundo Valeu galera Obrigado Um bom dia pra todo mundo É... Hoje é segunda-feira Vou fazer umas compras Vou no mercado daqui a pouco Tenho que resolver umas coisinhas Durante a semana aí E... Me desculpa Não poder tá dando atenção Pra cada um No WhatsApp As pessoas que tem Alguns que tem meu WhatsApp Ou também As mensagens no... No Facebook Que são muitas mensagens Gente É várias E... Como vocês viram Tô 30 dias fora de casa Cheguei sábado Nem fiquei com a... Com a família ainda Nem consegui resolver nada Aqui ainda Não consegui dar atenção Pra ninguém Tem um monte de coisa Nem a mala Não desfiz Tem um monte de coisinha Pra fazer aqui Coisinha pra fazer lá Tem que ir no mercado Tem que comprar as coisas Tem que fazer umas coisaradas Todas aí Então não... Não dá pra ficar Um dia inteiro Fussando no Facebook Mas tem vários vídeos Tô postando devagarinho E a gente vai conversando Galera Obrigado pela mensagem De aniversário Com todo mundo Um abraço Consideração Forte aí Tamo aí E... É o que é Eu fiz aquilo lá Nunca pretendia ir pra televisão Já fui chamado Em várias outras emissoras E não tive nenhum Intenção Só fui nisso aí Porque eu tava de férias Peguei férias E coincidiu Só isso mesmo E... Felicidades Agradeço todo mundo De bom Parabéns pela comunidade Tá crescendo Aos novos amigos Novos componentes aí Eu agradeço de coração Todo mundo aí Tá bom? Valeu galera Boa semana pra todo mundo aí Na medida possível Eu vou conversando com vocês Fui Um abraço Tudo de bom Tchau Tchau Tchau